Como no eu inferior, é como se fosse um quarto escuro dentro de uma casa antiga, trancafiado. Se eu não vou até lá, se eu não abro a porta, se eu não coloco uma velinha ali, se eu não começo a clarear este quarto escuro, ele sempre será escuro, mas ele continuará emanando energia negativa para a minha vida e para os outros. Como o outro e eu somos um, tanto dá no pé quanto na cabeça dá. O que eu emanar deste lugar é para mim. Se eu tenho muita raiva, se eu tenho muita inveja, se eu tenho muita mágoa de alguém, seja lá qual for os sentimentos que eu carreguem, seja na imagem do poder. Então eu tenho muito ódio, eu quero matar, eu quero agredir, eu sou um humilhador, um abusador. Seja no âmbito do tipo do amor, eu sou totalmente dependente, tolo, não banco nada, deixo cair, eu sou submisso, eu faço o que o outro quiser, mas cuide de mim, eu fico na vítima. Seja também no âmbito da serenidade, ou seja, estou indiferente ao mundo, estou indiferente a você, eu sou um cara indiferente à sua dor, à sua alegria, à sua vida, às suas vitórias, não me interessam, estou acima disso e eu não vou me mover, eu não vou mover os meus sentimentos em relação a isso. Seja os três modelos que a gente tem de poder, amor ou serenidade, nas suas negatividades, se eu não quiser ver, se eu não quiser me olhar, se eu não quiser me comprometer em clarear a minha escuridão, eu não ando. E o tema que você traz tem a sua primeira frase, que é o que tem para eu aprender aqui? Ou seja, quando acontece algo desastroso, em maior ou menor escala na nossa vida, algo difícil, quando alguém nos interpela de uma maneira insuportável, quando a gente vai à falência, quando a gente adoece, quando a gente perde, quando alguma coisa acontece, no caso dos relacionamentos, uma situação difícil com alguém, eu tenho que olhar para aquilo e me perguntar o que tem aqui que eu quero desatar, o que tem aqui para eu aprender, para eu poder superar esse que é, esse mal-estar, essa coisa ruim que eu sinto. Logo, o convite aqui, Mara, é para você saber que tudo é possível de soltar e de transformar, mas que nós precisamos saber o que é que tem ali para você aprender. A hora que a gente dá conta de aprender o que esta dor, este mal nos traz, e quando a gente vê qual a parte do nosso eu inferior que está conectado com isso, se dissolve como que é um milagre. A gente consegue soltar, transformar, transmutar, e a gente nem sabe bem como é que era, de tão natural que é, o novo e o bom, quando ele entra na vida da gente. Então, para você ter um recadinho forte aí, você tem que querer ver qual a sua parte negativa que pode estar casando, se enganchando com isso que está acontecendo, que parece que aparentemente está te atrasando, que você podia estar lá na frente. E o texto é claro, ele fala exatamente isso. E tem um negócio aqui acontecendo que parece que está me atrasando. Não está te atrasando, ele está a seu serviço. Então, é preciso olhar de frente e perguntar o que tem aqui, que eu tenho que aprender para eu poder andar.